Música Copa do Mundo é aquela época que aquele seu primo que não entende nada de futebol vai fazer comentários horríveis e você vai ficar pensando, por quê? Mas vamos ter paciência, é Copa do Mundo, é futebol, são 30 dias e a gente tem que aproveitar. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?